Seis gols e dois artilheiros, feras indomáveis. Na festa do futebol de Vasco e Santos, o Maracanã parecia um verdadeiro zoológico. Feras, muitas feras no Maracanã. Do Super Cartola, Michel Candessy, diretor gerente do FMI, a dupla Parreiras a Galo, passando por um profeta chamado Romário. Vai estar Dedetinho. Bebeto é um terror, cantam 30 mil vascaínos no Maracanã. Mas Paulinho, o artilheiro do ano passado, é quem faz o terror vascaíno. No escanteio, a defesa falha e ele marca, fácil, o segundo pau. Paulinho morde a camisa e logo depois o peixe morde a isca. Aliás, muito mal jogada por Giovani, mas Pedro Paulo dá mole e logo pra quem? Bebeto, o artilheiro do campeonato, empata o jogo. Ainda no primeiro tempo, depois dessa boa troca de passes, Bebeto chuta a bola, chuta a sola. Um gol feito de velocidade e, principalmente, de coragem. Nunca foi tão bom machucar o pé. Eô, eô, escanteio é um terror. A defesa erra de novo e Paulinho acerta mais uma vez. Vamos mudar o ângulo e conferir os gols gêmeos do Santos. Este é o replay do segundo. E este foi o primeiro. Bola com Edmundo. Dinho não pega, Bebeto sim. Pega certo, pega bem. 3 a 2 e uma convicção. A esta altura, era beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Mas não. O duelo só acabaria aqui. Guga ajeita e Paulinho aproveita. Golaço. Com 12 gols, ele divide a vice-artilharia com Chicão. Final, Paulinho 3, Bebeto 3. Um resultado injusto. Palavra do FMI. Michel Candessy foi ao vestiário, ganhou uma camisa do artilheiro e conheceu Bebeto, dono de um cartaz de fazer inveja a qualquer ministro da economia. O duelo entre os artilheiros de Vasco e Santos acabou aumentando ainda mais a boa média de gols no campeonato brasileiro. Só nesta fase semifinal, já foram marcados 12 gols em 3 jogos. 4 em média. 5 em média.